Um beijo que você me pegou, eu vou voar de cura no chão Devo ser negro, negro e suado E eu não posso nem pegar, na sua mão Pagar bateio, só por essa vida, nessa avenida Você não está, eu não sou nada Se não pra você, eu vou barilhar e eu te vou mandar Eu quero ouvir a minha beleza, negra, negra A minha deusa do ébano Doutora negri, leia, iê Esquida no seu corpo nu A minha deusa, negra, negra A minha deusa do ébano E manda de leia, iê Sonha linda o corso